Saiba que todas essas portas que estão fechadas na sua vida, todos esses não que você tem recebido, todo esse cenário caótico que você tem vivido, tem um propósito. Deus, Ele cuida tanto de você, que é Ele que está trancando essas portas, é Ele que está no controle dessa situação, fazendo você mesmo receber os não. Sabe por quê? Deus cuida da gente até nos não. Às vezes a gente quer algo, às vezes a gente idealiza algo, porque a gente é limitado. A gente só consegue ver, visualizar, contemplar até um determinado tempo, até um determinado nível, mas Deus não. Deus, Ele é ilimitado e Ele enxerga lá na frente. Ele consegue alcançar o que nós não conseguimos alcançar em visão. E é por isso que Ele sabe o que é bom pra nós e o que é ruim. Então, quando você vê essas portas se fechando, quando você vê pessoas não te ajudando, não murmure, não reclame, não se entristeça. É Deus limpando os seus caminhos. Deus também trabalha no silêncio. Deus também está nos não que a vida nos oferece, que a vida nos dá, que as pessoas nos dão, que situações adversas nos dão. Mas não se preocupa não, porque vai haver um novo tempo, vai haver um novo ciclo, e você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Mas esses não que você tem recebido aí, da vida, de pessoas, de situações, é Deus cuidando de você. Porque Ele sabe que lá na frente, você pode cair, tropeçar e quebrar toda a cara. Pegue essa palavra no nome de Jesus. Deus abençoe.